Vamos falar agora sobre aquele caso que eu mencionei mais cedo, o caso Alberto Youssef. O doleiro teve um novo alvará de soltura concedido nesta terça-feira. Ele havia sido preso nesta segunda, conseguiu uma liminar para a revogação da detenção e teve outra decisão para que permanecesse preso. Agora, o desembargador Marcelo Malusselli, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, concedeu uma segunda liminar nesta terça para que o Youssef seja solto. O doleiro havia sido preso ontem por ordem do juiz Eduardo Apio, da décima terceira vara federal de Curitiba. Lavi. Bom, eu já falei ontem a minha teoria. Primeiro, por que é que este Eduardo Apio ainda está na Lava Jato, na falecida Lava Jato? De onde é que ele extraiu fatos novos pra colocar uma pessoa que tá no gozo? Eu não sei se ele se ele tá aguardando eh trânsito julgado, o recurso final, mas eu sei que ele não está na cadeia, mas ele sacou da cartola algo pra mandar de volta o Youssef pra lá. Esse Apio já devia tá fora, por quê? Porque ele é suspeito, porque a sigla dele no judiciário era LUL vinte e dois, Lul vinte e dois. Ele cometeu uma infração, ele doou treze reais pra campanha do Lula? Não pode, a constituição proíbe e estatuto da magistratura também. Isso tá no site do TSE? TSE não mente? Mas ele diz que não foi ele. Ao mesmo tempo que ele se nega a pedir correção no TSE. Por quê? Será que ele não acredita no TSE? Não acredita na justiça? Ou será que ele não vai conseguir comprovar que não foi ele? Ou será que o TSE vai provar que foi ele? Portanto, ele deve satisfações ao CNJ, porque o CNJ e o povo brasileiro estão sendo feito de palhaços. Tenha ele feito essa doação ou negando-se e não querendo a retificação, o CNJ deve puni-lo. Então, ele deve tá fora. Estando, o que que eu imagino? Lula e Lira estão numa queda de braço, há uma história antiga de Lira no prédio de Youssef em São Paulo e talvez este juiz com tendências lulistas pode estar forçando alguma coisa nesta queda de braço entre executivo e legislativo. Diga Dantas. Vamos à informação. Eu obtive mais cedo acesso a diversos documentos que envolvem este episódio, que virou um imbróglio jurídico. Ontem, em primeira mão, demos aqui a decisão da prisão, né? Do Alberto Youssef, uma decisão tomada de ofício, sem consulta ao Ministério Público Federal, sem nenhum tipo de demanda da polícia, nada. O Eduardo Ape foi lá e resolveu prender o Alberto Youssef. O Alberto Youssef é um arquivo vivo? Sim. Ele contou tudo na Lava Jato, na sua colaboração premiada? Naturalmente que não. Qual colaborador o faz? É muita ingenuidade achar que ele entregou todos os crimes dos quais ele tem conhecimento. Então, naturalmente, há aí uma iniciativa de se prender o Alberto Youssef e de se tentar extrair dele alguma novidade. Pode ser em relação ao Lira, como menciona o Pavinato? Pode. Mas eu também coloco aqui uma alternativa. Pode ser também em relação aos investigadores. Temos o Lula dizendo hoje, mais cedo, nessa entrevista à imprensa amiga, que não vai parar enquanto não puder feder o Sérgio Moro. Então, olha, nós já vimos isso acontecer antes. Vimos, inclusive, na época que o Augusto Aras assumiu a PGR, nomeado por Jair Bolsonaro. Ele criou um grupo, mandou corregedor, mandou, fez um carnaval pra investigar algo, um boato que ele tinha ouvido de que Deltan Dallagnol e seus parceiros ali do Ministério Público tinham eh equipamentos de escuta, clandestinos, reviraram, reviraram a Força Tarefa, os arquivos da Força Tarefa, pegaram, eh reviraram o Ministério Público no Paraná, não acharam nada, absolutamente nada. Mas tem gente que ainda acredita, que crê nesta hipótese e talvez essa seja a crença que motiva o Eduardo Apio. O que que aconteceu hoje? O o TRF quatro derrubou, eliminar, eh derrubou a decisão dele porque naturalmente ela era muito mal fundamentada, ela não fazia sentido, ela fazia referência a um processo inclusive já suspenso, um processo lá de dois mil e quinze, mas enfim, aí ele usou a audiência de custódia pra mandar prender de novo o Alberto Youssef. Ah, ah, e usou como fundamento novo o depoimento de duas crianças ouvidas pela por agentes da Polícia Federal que foram a casa de Youssef em Santa Catarina e elas disseram não, essa casa aqui que é um conjunto de casas, isso aqui é tudo do Alberto Youssef. E ele pegou esse depoimento das crianças que tá relatado no relatório da Polícia Federal e mandou, mandou prender o cara de novo. Quer dizer, o que que passa na cabeça de um magistrado? Que se faça uma diligência, que se comprove, que se busque nos cartórios a propriedade daquilo, que se faça uma investigação decente. Depoimento de duas crianças, isso é uma vergonha, mas efetivamente foi isso que aconteceu. Pelo, para o bem da justiça, o TRF quatro tomou a decisão de invalidar essa segunda prisão do Alberto Youssef também porque não foi ouvido o Ministério Público Federal. Agora, o que que se extrai disso? Aonde que acontecem decisões tomadas de ofício sem a consulta prévia ao Ministério Público Federal? Que é quem tem ali a a liderança da ação penal. Aonde que acontece? Será que é no STF? Será que tem algum ministro fazendo isso? Mandando prender? Mandando fazer busca e apreensão sem ouvir o Ministério Público? Será que isso tá acontecendo? É o que eu falo sempre, gente? Autoridade, quem governa, governa pelo exemplo. Se quem tá em cima, no topo da cadeia alimentar, manda um sinal pra baixo de que pode, o sujeito lá na ponta vai achar que pode. Troca oldest de performos hoje para estão gente. Obrigado.